A programação começou pela manhã e encerrou à tarde. O primeiro Fórum Regional dos Direitos das Pessoas com Deficiência contou com palestras sobre sexualidade da pessoa com deficiência e debateu as políticas públicas para a área. O evento foi realizado no plenário da Câmara de Vereadores. De alguma forma que pudesse instigar a população a conhecer esses temas e principalmente junto com as pessoas com deficiência ou não construir políticas públicas oriundas do próprio movimento. Então o fórum tem esse objetivo, provocar o debate e através do debate buscar implementar ações que garantam a plenitude e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. A parceria com diferentes entidades deve garantir a realização de novas edições do Fórum Regional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós temos a parceria da OAB, dos hostomizados, da Federação Catarinense de Entidades para Cego, do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência e das ONGs do município. É uma iniciativa onde a gente possa, a cada mês ou em dois em dois meses, ter esse fórum como parâmetro, avaliando as ações que foram programadas e as que foram realizadas e outras que eventualmente vão surgindo. Então é o primeiro fórum da agenda desse ano, mas nós devemos ter muitos outros aí no decorrer do ano trabalhando essa temática.